A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A só vai br MX A só vai br Mc39 Lá está vai brasil A só vai brasil A só vai brasil ae o o Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?